Você aí que tá me assistindo, com certeza já tomou alguma vacina. As vacinas fazem parte da nossa vida. E hoje, mais do que nunca, a gente tá tendo a oportunidade de acompanhar de perto as etapas de desenvolvimento da vacina, os testes clínicos que são feitos e até o processo de aprovação pra finalmente disponibilizar a vacina pra população. Mas você já parou pra pensar por que a maioria das vacinas são aplicadas no braço? Por que não pode aplicar a vacina em outro local? Deixa aí nos comentários a sua hipótese, que no final do vídeo a gente vê se você acertou. As vacinas da covid que foram aprovadas até o momento são aplicadas através de uma injeção no braço. Não seria mais fácil se todas as vacinas fossem em gotas, como a vacina da poliomielite, a famosa vacina do Zé Gotinha? No vídeo de hoje eu vou te contar por que quase todas as vacinas, incluindo as da covid, são aplicadas no braço. E já adianto que os motivos envolvem história, ciência e conveniência. Se você gosta de vídeos assim que trazem curiosidades científicas, não esquece de se inscrever no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que a gente vai trazer aqui. Vacinas são produtos biológicos contendo micro-organismos mortos ou enfraquecidos, ou até mesmo pedaços desses micro-organismos, com o objetivo de estimular uma resposta imune imune protetora na pessoa vacinada. Assim, quando essa pessoa for exposta a esse micro-organismo, o sistema imune vai saber como reagir de forma rápida e eficaz, impedindo ou diminuindo a gravidade da doença. Mas essa ideia de proteção através da vacinação começou a ser desenvolvida antes mesmo de se saber da existência de vírus e bactérias e de que eram esses micro-organismos que eram capazes de causar doenças. Lá no início do século XVIII, começou a se introduzir a ponta de uma agulha nas lesões purulentas de pacientes com varíola. E depois disso, essa mesma agulha era usada para fazer pequenas ranhuras na pele de pessoas saudáveis, para que elas ficassem protegidas da doença. Naquela época, não se sabia porque as pessoas ficavam protegidas. Mas hoje, a gente sabe o que que acontecia. As lesões purulentas continham o vírus da varíola, e esse vírus era então inoculado na pele de uma pessoa saudável, se multiplicava nessa incisão e estimulava a produção de anticorpos. Assim, quando a pessoa era infectada, o sistema imune já estava preparado e impedia que a doença se instalasse. Esses foram os primeiros passos para o desenvolvimento de uma vacina. Mas como você já deve imaginar, essas inoculações causavam várias feridas na pele, o que propiciava diversas infecções secundárias graves. O risco do procedimento era de uma morte a cada 50 inoculações. Felizmente, os métodos de vacinação foram se desenvolvendo e hoje ninguém mais precisa fazer ranhuras na pele para ser vacinado. Depois de longos anos de evolução do conhecimento, quando se estabeleceu a ideia de vacinação, os desenvolvedores de vacina aprimoraram o que antes era feito de forma não muito segura e não muito higiênica. Foi aí que teve início a vacinação através da injeção. As primeiras injeções eram dadas na camada abaixo da pele, ou seja, no subcutâneo, composto basicamente por gordura. Com o avanço das pesquisas, foi visto que os pedaços de vírus ou vírus inativados das vacinas conseguiam despertar uma imunidade mais potente quando eram inoculados junto com substâncias específicas, que foram chamadas de adjuvantes. Substâncias adjuvantes são aquelas adicionadas a uma vacina para ajudar a potencializar a resposta imunológica, aumentando assim a eficácia da vacina. Porém, quando essas vacinas com adjuvantes eram administradas no subcutâneo, como era o costume, tendiam a dar muitas reações no local da injeção, incluindo irritação no local, endurecimento, descoloração da pele, formação de granuloma e abscessos. Isso, obviamente, levou a várias reclamações e quedas nas taxas de vacinação, o que estimulou a busca por uma rota alternativa de aplicação que fosse tão fácil quanto a injeção subcutânea, mas que não tivesse os seus inconvenientes. Foi visto que administrar a vacina no músculo induzia uma resposta imune robusta, mas com bem menos reações no local da aplicação. Isso acontece, pessoal, porque os músculos, no geral, têm um abundante suprimento de sangue, maior do que o do tecido debaixo da pele, que é composto basicamente por gordura, o que reduz a intensidade das reações adversas locais e da formação de abscessos ou granulomas. Além de diminuir as reações locais, foi visto que a vacina aplicada no músculo estimula mais o sistema imune do que a vacina aplicada no subcutâneo. Assim, gente, a partir do início do século XX, as vacinas com injeções diretamente no músculo, ou seja, intramusculares, começaram a dominar. Foi preciso a evolução do seu conhecimento sobre vacinas e uma série de tentativas e erros para se chegar nos dias de hoje em que a maioria das vacinas são intramusculares. Lembrando que isso depende muito também do vírus ou bactéria para o qual a vacina está sendo desenvolvida. A vacina BCG, por exemplo, não funciona bem ser administrada por via intramuscular. Por isso, ela causa aquele abscesso que cicatriza e a marca pode ficar pela vida toda. Agora que você entendeu todo esse histórico, você deve estar se perguntando por que as vacinas são administradas no músculo do braço e não no da bunda ou de outro lugar. Antes de te contar, eu quero te convidar para conhecer o programa de membros do canal. Nesse programa você me apoia a continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui no YouTube e tem benefícios exclusivos. Para saber mais, é só clicar no seja membro aí embaixo. Na verdade, pessoal, as injeções intramusculares podem ser dadas em vários músculos, sendo os principais o músculo lateral da coxa, o músculo deltóide do braço ou a região ventro glúteo. A escolha do local vai depender muito da idade da pessoa que vai ser vacinada e da quantidade de substância que vai ser injetada. Em bebês de até um ano e meio, as vacinas são aplicadas principalmente no músculo lateral da coxa, porque ele tem uma massa muscular comparativamente maior que o músculo do braço, o que vai reduzir então a chance de ter reações locais. Já em adultos, as vacinas são aplicadas no músculo deltóide, que é o músculo da parte superior do braço. Para injeções rápidas e de pequenos volumes, como é o caso das vacinas, esse músculo é ideal por algumas razões. Primeiro, ele tem um grande fluxo de sangue, o que é bom para estimular o recrutamento das células de defesa. Segundo, ele tem uma pequena camada de gordura acima dele, o que facilita a aplicação da vacina. Se ele tivesse uma camada de gordura muito grande, a agulha teria que ser maior para conseguir alcançar o músculo. E vamos combinar que uma agulha grande apavora muita gente. E terceiro, a praticidade. O braço é um local de fácil acesso, o que facilita e agiliza a vacinação. Por causa disso, os testes das vacinas da covid aprovadas até hoje foram feitos aplicando a vacina no braço. E por isso, elas devem ser aplicadas dessa forma nas pessoas, e não no... Agora que eu te expliquei porque as vacinas são dadas no braço, esse vídeo merece o seu joinha, não é? Lucas, eu entendi porque muitas vacinas são dadas no braço. Mas já que existe vacina em gotas, por que os cientistas não criam uma vacina em gotas para covid? Acontece que hoje, só as doenças que são adquiridas através da ingestão de água e alimentos contaminados é que tem vacina oral em gotas, como as vacinas da poliomielite e do rotavírus. Faz sentido, né? O objetivo dessas vacinas é justamente fazer o mesmo trajeto do vírus para estimular a produção de anticorpos localmente nas mucosas orais, como a boca e o estômago, que são as áreas mais sensíveis, o que muitas vezes não é estimulado através das vacinas injetáveis via intramuscular. Na covid, não faz sentido pensar em uma vacina por via oral, já que o coronavírus é transmitido pelo ar e não pela ingestão de alimentos contaminados. Existem alguns estudos, inclusive aqui no Brasil, para desenvolver uma vacina da covid por via nasal, que é a porta de entrada do vírus. Mas isso são cenas para os próximos capítulos da história da pandemia da covid. E por falar em história, a humanidade já passou por pelo menos 20 pandemias nos últimos 2 mil anos, e uma das 5 maiores pandemias da história ainda está acontecendo, e não é de covid. Para saber qual é, assista esse vídeo sobre as maiores pandemias da história, ou então assiste esse outro vídeo que o YouTube recomendou para você. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.